Arranjos artificiais fazem parte do seu dia a dia? Se não, olha só, nós temos diversas sugestões especiais aqui. Por quê? Porque quem mora sozinho, por exemplo, numa casa pequena e não tem tempo de cuidar, é uma boa solução. E os arranjos artificiais estão cada vez com uma cara melhor. Nós vamos passar algumas sugestões de arranjos artificiais e também de plantas. Olha só, essa peça aqui é super bonita e está servindo aqui para a gente mostrar algumas produções. Olha essas suculentas. Olha isso, me disse, não parece natural. Esse aqui tem diversas suculentas e essas flores em amarelo. Aqui nós só temos uma suculenta, olha só, para pôr num lavabo de repente. Aí aqui, mais sugestões de suculentas. Olha que arranjo bonito, dá em tons de rosa. Olha esse aqui, essa suculenta, que coisa bonita. Olha essa mistura com pedras. Bonito, né? Me disse, isso aqui não parece natural. Perfeitamente natural. Aqui tem mais um, aqui aí foi trocado a base, todo ele com suculentas. Olha que peça bonita, que arranjo bonito. Ninguém diz que isso aqui não é natural. Até tocando você tem um toque gostoso com esse aspecto natural. Aqui nós temos mais duas peças pequenininhas também, olha só. E aí do lado, esse outro arranjo maior, essa peça grande, com amarelo e suculentas. Agora, olha só a variedade incrível que tem aqui de arranjos artificiais. Olha o tamanho dessa peça aqui. Flores grandes, uma mistura de flores diferentes. E essas orquídeas caindo, que dá um efeito super bonito e moderno. Olha esse em amarelo. Olha esse arranjo que peça bonita. só com flores em amarelo. Aí esse aqui já tem uma mistura. Olha só. Essa peça pequenininha. E aí vai tendo essa variedade incrível. Olha aqui esses tons de rosa, que bonito. Olha a mistura. Bonito, né? Eu achei essas peças aqui muito interessantes. E aqui nós temos um arranjo em branco. Olha só esse arranjo branco, que bonito. Lindo, né? E aqui tem esse grande, essa mistura gigante. Olha as folhagens que a gente falou pra vocês, artificiais. Esse aqui, olha o aspecto. Não parece natural isso? Tem mais arranjos assim, tem mais folhagens assim que a gente vai estar mostrando pra vocês. E tudo isso é artificial, mas que dá um super efeito. Você tem um cantinho, você coloca uma planta, mesmo sendo artificial, dá um efeito mais interessante, mais bonito. E deixa a casa mais aconchegante. Além dessas plantas, né? Dessas folhagens, também tem mais algumas sugestões aí em arranjos diferentes, com flores diferentes, tamanhos diferentes. Isso vai de acordo com o seu gosto. Aí de repente você gostou desse arranjo amarelo, por exemplo. Aí gostei das flores amarelos, mas são muito grandes. Você pode vir aqui, trazer sua peça e eles montam uma coisa menor. Ou justamente o contrário, eu quero acrescentar nesse amarelo. Quero uma peça maior, você tem uma peça de prata, uma peça de cerâmica grande. E traz aqui, eles montam isso do seu jeito pra deixar tudo de acordo com a sua decoração. Passe aqui pela Cláudia Flores. Cláudia Flores, sempre um detalhe a mais. Cláudia Flores. Tchau, tchau.